Vídeo de Free Fire com meu camarada Balta, vamos partir com tudo aqui, tentar arrancar o cucurucu desses otários, beleza? Brota o like aí, o canal do Balta é o primeiro na descrição, vai lá, corre lá, depois que acabar esse vídeo aqui assistiu dele e vamos com tudo pra cima dele aí Balta. Botei o começar aqui, vamos que vamos que essa parada é nossa. Embora que a gente vai detonar esses caras, velho. Isso aí, moleque. Aqui ó, tá bom. Aí vai ser pegueiro, aí vai ser pegueiro, vamos ter que ficar juntinho, um perto do outro. Tamo junto, misturado mesmo. O avião não vai passar lá não. Tá aí sim, aí é show. Olha lá aqui. Beleza. Pega aí, show. Achei bala, mas não achei arma, grande coisa. Achei mira, mas não achei arma. Eu tô achando os acessórios, mas não tô achando arma. A gente tem que aprender a jogar com... Peguei uma dúvida aqui, a gente tem que aprender a jogar com... Como é que se diz? Com essa parada de gel, cara. Ai mesmo, até hoje eu não usei isso. Vamos nessas casas aqui de trás, aqui ó. Beleza? Beleza, tô aqui ó. Tô indo aí. Pensei que aqui tinha a segunda... É, eu também tô procurando aí. Ah, deitei aqui, mané. Já. De onde eu quero ver ele? Ele tá escorado ali no 195. Tenta ruxar nele. Aí, ali, ali. Cuidado lá, 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 lá. Matar ele. Tenta pegar ele, tenta pegar ele. Só pegando ele. Boa aqui, me salva logo. Morreu de cara logo? Tá sozinho, caiu direto. Ah, então o amigo dele já tinha morrido. Como que o amigo dele morreu, já? Deixa eu ver se ele tem kit aqui. Caraca, o cara tinha uma MP40, mano. Nossa, ele me deixou dar na ponta da vida, me curar aqui. Eu preciso de kit. Gente, eu assustei. Eu faço, olha, da onde que o cara veio, velho? Ih, meu boneco tá bugado aqui, rapaz. Tem kit aí? Eu tinha, mas eu usei. Eu tava, ele me atirou nele também. Gente, agora quem matou o amigo dele? Sei lá, mano. Caraca, cara. Se a gente tá cando no bagulho, não tem nada, cara. Tem nada. Aqui é a porta fechada. Tô subindo aqui. Peguei um 4X aqui. Aqui era... Olha o outro cara aqui, outro cara aqui, aqui na frente. Aonde? Fala o número. Na frente, aqui no 60. Ele te viu? Não, mas ainda tem me escutado. Mas cadê? Ele sumiu, velho. Aqui. Deitei, deitei. Deve ter amigo, deve ter amigo. Já era. Mas cadê o amigo dele? Se a gente vem amigo, a gente... Vamos correr pra que a casinha lá na frente, olha. Ou ele tava sozinho. Vamos ver o que ele tem ali. Não viu o amigo dele? Opa, kit. Vamos correr, corre pra casa, vou correr pra casinha. Vou pegar a panela aqui. Pensei que tinha panela. Vou te dar um kit aqui, ó. Vou te dar um kit aqui, ó. Vem aí. Se der, desceu, né? Desci, tô aqui. Essas casinhas aqui, sempre tem uns caras... Pra matar, filho. É, aí fica um... Ali, olha, eu falei, ali, tem ali, ó. No 75. Em 2. Matei um. Show. Cadê o outro? O cara roubou o Merkill, velho. Ah, era ele? Era só ele. Era só ele. Ah, mas o play é só ele. É o fogo. O cara caiu, velho. O cara tava ali. Eu só falei isso nessas casas aqui, sempre tem cara. Sempre, sempre. Show. Show de bola. Vamos... Vamos ficar esperto se não vem nego lá de trás. É, tem isso também, filho. Só arrumar aqui todos os lados. É. Beleza. Deixa ela fechar, a gente vai lá pra ver o que ele tinha de bom lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele tava sozinho aqui, ó. Ah, e tem uma disparadinha ali embaixo. Deixa eu ver aqui. Oh, pô. Caraca, eu só acho bala da outra arma. Eu dei bem na cabeça dele, mané. É, ó. É. Ah, e tem uma munição pra caraca aqui, mané. É, mas não é da minha barba, não. Eu só acho da outra arma, da... Vamos ficar duas, vamos ficar esperto aqui. Tu desceu da casa? Desci, tô na casa da frente aqui. Opa, então, peraí. Vigiei que eu vou dar um pulo pra ele. Eu acho que agora a gente tem que... Tentar ficar no setor alto aí pra gente poder... É, ó o drone ali, tem ninguém aqui. Tomar cuidado pros caras não rushar na gente. Pois é. Vou pôr tua casinha aqui, ver se eu acho que eu... Peraí, deixa eu... Ah, não, agora eu consegui a munição. Tudo bem, aqui tô... Coronha. Agora eu consegui. Agora tô de boa, tô de boa. Vai voltar? Eu tô indo pra sua casa. Tão vendo? A gente vai fechar aqui. Vai fechar na praça. A gente tinha que ir pra uma casa alta, mané. Vai fechar ali, ó. A casa alta é só... Tem três candango me vendo. Tem quantos que estivendo aí? Nenhum. Deve ser desse último que eu matei, mano. Olha o drone. Não, você roubou naquilo, velho. É, tubarão bandido. Não, deu 300 mil quilos pra senhor aí. Aí o cara. Eu dei no coco. Que ele... Eu matei um só, pô. Matou um só? É, pô. Então, é... É, tem carol na frente, tem carol na frente, ó, no N. No N. É, uma apareceu no drone. Isso aí, eu vi. Vai, tá de carro. É, o carro. Caraca. Ele ainda atirou? Eu que atirei. Nossa, ele ainda atirou. Ele tá com 12. Não chega perto dele, não. Chega perto dele. Toma! Vem, vem, Neném. Vem pro papai. Aqui é MP... Aqui é MP 40, rapaz. Na hora que eu vi, eu achei que ele tinha passado o carro. Assim, eu vou atrás dele. Segura aí, mano. O cara já tava na porta, velho. Show. Show de bola. Vamos ficar esperto aí. Ele tinha kit no escado. Eu tenho kit pra caramba aqui, cara. Eu tenho kit pra caramba, quer? Tô com oito. Não, não, eu dele tem. Eu dei dele aqui. Pegou dele? É, só tem munição. Você tá com a arma nova. Tem munição pra caraca aqui. Tô... Deixa eu curar aqui. Tô com muita munição aqui. Olha a gente de novo. Deixa eu ver que eu jogo fora aqui. Cara, vamos... Proteger com um bagulho de gel aqui. Tem que ser com gel. Eles vão saber que a gente tá aqui. Vem de carrinho e tomou um teco. Tentou ruxar aí, mano. Se laju. Ele tem 44. Atira muito rápido, mano. MP 40. Pois é. Tem que ficar olhando aí, mano. Você não... Eu tava trocando de arma. Frigideirinha. Ah, moleque. Caraca. Tem três viva, hein, galera. Ah, sei que tá fechando. Não vai fechar pra gente. Nossa, fechou na nossa pontinha. agora eu não sei se a gente tá na safe vai que fechar, a gente vai ter que subir fechou, fechou, fechou fechou pra gente quer subir lá? pra gente ficar lá de cima? mas não que a gente vai ficar no meio e não vai saber onde estão os caras pois é, porque os caras não estão aqui atrás da gente, os caras estão na nossa frente é ela vai fechar na gente, acho que ela vai fechar aqui dentro que ela vai pegar a gente, a safe vai, então vamos lá pelo menos deixa eles se matar, parece que tem pelo menos, eu acho que um é dupla deve ser impossível, um é em cima, tá atirando dá pra ver daí? não, não, dá pra ver não vamos pra trás do negócio ali se eles virem a safe fechar a gente tá ferrado pra trás da mais pra trás da mais peraí, deixa eu ir aí vai me dando cobertura vai lá dá cobertura porque já chegou aí aí é só um agora só um só um só um só um só um ele tá lá em cima tá lá atirou atirou não ganhou ah moleque tem 5 vendo tuba que isso matei 2 mas ninguém quis me ver tá maneiro tá maneiro isso aí botou uma estratégia legal olha desse lado que eu olho desse lado aqui isso aí essa é nossa putz gril vamos subir vamos olha aquela árvore ali ó opa tá embaixo tá embaixo tá embaixo já vi ele já vi ele ele tá no tá no 210 cadê o cara dentro da casa ali 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 botou a parada de gel tá vi vi achei 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 caraca o cara mexeu de bala segura vamos curar aqui vamos curar caraca hein esse tá com arma forte opa vambora vambora vamos rushar nele ele vai ter que sair ele vai sair dali ele vai sair dali ele vai subir beleza ele vai ele vai ele vai pegar o tubo primeiro aqui ele tá no pera entra aqui vê se tu consegue entrar nessa casa aqui show te derrubou ele não não eu quero ver onde ele tá ali ali tá correndo para cá dei muito tiro nele tenta pegar ele aqui de cima não senhor tô tomando sentindo mas não sei da onde ah vi meu cara vem a cabecinha para fora aí matei a mulher isso merece muito like show no cucurucu show de bola falando essa doce açoada na boca foi top valeu galera brota like aí que essa foi top valeu balta tamo junto aí valeu valeu galera valeu balta tchau 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 tchau